O que? Eu realmente fiquei passado aqui! Eu não acredito! Não, a gente não, a gente realmente ficou passado aqui! Não, como assim? Como assim? Oi, eu sou a Daren. E aí? Eu sou o Ro. Você já deve ter recebido uma fake news, não? E o que você fez? Fake news são notícias falsas, que correm pelas redes sociais, Whatsapp e por toda a internet. E por que elas são tão perigosas? Ué, porque são mentira! É, mas além disso, por passar informações falsas, acabam causando decisões erradas no dia a dia das pessoas e também na política do nosso país. Nas eleições... Como a gente tem visto acontecer nos últimos tempos. E também, sempre reforça um ponto de vista que a pessoa já tem. Não deixando que ela se abra para o novo, para novas notícias, ideologias e opiniões que correm pelo mundo. Você acha que sabe reconhecer uma fake news? E se você receber uma, o que você faz? Vamos fazer um teste! Bora! Essa daqui, o que você acha? Falso ou verdadeiro? Ah, eu acho que é verdadeira. Verdadeira? E essa? Ah, eu acho que é falsa, não tem como, gente. Com certeza é verdadeira. Ah, não, não acredito nisso. 56% falam que desconfiam quando o conteúdo vem de pessoas que eles não conhecem. Mas será que só isso vale? Porque pessoas conhecidas também podem nos mandar fake news. É verdade. E só 41% falou que realmente só compartilha quando a fonte é confiável. Por exemplo, quando vende um jornal renomado. Eu acho que o principal para identificar uma informação verdadeira de uma informação falsa é descobrir de onde ela vem. Então, a fonte. Se você recebeu aquilo do WhatsApp, você pergunta, e aí, de onde você tirou isso? Como você chegou nessa conclusão? Quem te mandou essa corrente? E o outro passo também é você procurar sozinho essa fonte. Você pode jogar aquela informação na internet e ver quais lugares já repercutiram essa informação. E ver se esses lugares são lugares fidedignos. Se são sites que são conhecidos. Se mais de um lugar já falou aquilo. Se foi um portal de notícia, geralmente o interesse é só informar. Que é um interesse legítimo. Agora, se for um lugar que é associado, talvez, a algum político. Ou uma página que é de piadinha, ou qualquer coisa do tipo, tem outro interesse. Então, você tem que entender quem compartilhou e por que a pessoa compartilhou aquilo. Acho que esse é o maior segredo por trás de identificar o que é falso e o que é verdadeiro. E tem elementos também que você pode identificar sozinho que uma informação pode ser falsa ou fora de contexto. O que é, se aquele texto tem muito erro gramatical. Se aquele texto está escrito de uma maneira que você não é muito clara. Que ele esconde informações, que ele não te dá o contexto por trás daquilo. Também é um elemento de que ele pode ser falso. Vamos ver se a gente aprendeu? A gente recebe essa notícia. O que a gente faz? Desconfia. É, não sei. Parece que a fonte é um pouco sensacionalista, o site não é confiável. Eu jogaria na internet pra pesquisar, sabe? Elas podem ser uma deepfake. Você sabe o que é deepfake? Eu sei. É quando a notícia é falsa, mas ela está imitando uma fonte verdadeira, né? Às vezes, até o rosto ou a voz de alguém conhecido. Acaba confundindo muita gente. Toda vez que a gente receber uma notícia e não der pra checar totalmente a sua veracidade, você não pode passar lá pra frente. E vocês sabem que as crianças e adolescentes têm um papel fundamental no combate à fake news. Porque são elas as responsáveis por influenciar pessoas mais velhas que não estão acostumadas com o celular e com o uso da internet. Além de sempre checar e ensinar os outros a checarem, o que mais a gente pode fazer? Se você descobrir que aquela informação que você recebeu é falsa, eu acho que é importante sempre você avisar a pessoa que te mandou aquilo que, na verdade, aquilo não é uma coisa verdadeira. Porque a pessoa, muitas vezes, acha que é verdadeira. Ela não tem uma má intenção em estar divulgando aquilo. E você avisar ela, ela vai parar de passar essa vergonha na internet e ficar compartilhando informação falsa. Aí, um segundo passo é você também procurar aquele lugar que fez essa informação e, de repente, avisar outras pessoas. Esse lugar é um lugar que compartilha informações falsas. Não compartilha informações desses lugares. E se aquela informação ainda não foi checada e você descobriu sozinho que aquilo é uma informação falsa, um vídeo que você viu que está manipulado e que você não viu nenhum lugar da internet já falando que aquilo é falso, você pode sempre mandar para agências de checagem que fazem esse trabalho e elas conseguem amplificar essa mensagem de avisar os outros que aquilo é uma informação falsa para que parem de compartilhar. Discute aí com seus amigos em rodas de conversa, na escola, na família. Enfim, está na nossa mão resolver isso, né? E uma arma muito legal são as técnicas de educomunicação. Tá, mas vamos deixar isso para o próximo episódio? Falou! Até o próximo episódio! Até, bicha! 3, 2, 1... Até logo! Você falou que vai ser só até! Até! Fica bom logo também! Até logo! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri